Vamos abrir a sessão para ler a mensagem, dar como recebida para, a partir de amanhã, começar a tramitação nas comissões. Quais comissões? Não, este é o início. Ela vai passar por quatro comissões técnicas. Vai ter regime de urgência? Não, não é regime de urgência, não. Deixa eu só dar mais uma informação. Então, o que nós estamos apresentando aqui, para ficar claro, é uma parte do que eu chamo de programa de ajuste para o equilíbrio fiscal e financeiro e para mais investimentos no Piauí. Nós temos uma outra parte, que é em decretos, outra parte em resoluções e outra parte em portarias. O resultado, além da organização do Estado, além de permitir uma adequação administrativa, como é o caso da segurança, saúde, educação, ao programa de governo, nós vamos ter também uma economia que é de 400 milhões de reais. Nós temos, inclusive, um sistema de monitoramento, onde, tanto na redução de despesas, como na contenção de gastos, nós vamos alcançar, no ano de 2019, 400 milhões de reais a menos, permitindo, com isso, fechar o ano com equilíbrio. Nós vamos ter despesas que o Estado não tem controle. Eu cito o exemplo, aumentou o salário mínimo, tem que cumprir. Aumentou a conta de água, de energia, de comunicação, tem que cumprir. Ou seja, há necessidade, portanto, de que possamos, com esse esforço que estamos fazendo, ter equilíbrio e, ao mesmo tempo, ter capacidade de investimento, pelo menos, nas condições das contrapartidas com a União, as contrapartidas com o contrato de fé. Obrigado. Obrigado.